Sejam bem-vindos peregrinos e sejam bem-vindas peregrinas do Dialite ao posto avançado dos peregrinos. Sou o Peregrino Gishuder. Galera, nesse vídeo vou mostrar e explicar o que vocês precisam saber para poderem resgatar itens exclusivos, tanto no Dialite 1 quanto no Dialite 2. Os itens exclusivos são armas, equipamentos e skins, que são trajes para os personagens de ambos os jogos e visual para o parapente, que é o equipamento usado no Dialite 2. E também pinturas para o Bugri, que é o veículo dirigido na DLC The Fallen, do Dialite 1. E vou mostrar e explicar também, galera, sobre os desafios que tem nesse site, que vocês poderão aceitá-los e fazê-los no jogo que vocês aceitarem, para que vocês possam receberem pontos de reputação. Galera, esse site, ele é oficial da Techland. Ela é a desenvolvedora de ambos os games. Ela dedicou esse site para os fãs do Dialite 1 e do Dialite 2. E eu, galera, disponibilizei na descrição do vídeo o link desse site, que assim que vocês clicarem nele, vocês serão direcionados para essa página que vocês estão vendo. Aqui, galera, vocês terão que criarem uma conta nesse site. Para quem não tiver criado, é só clicar nessa opção inscrever-se. Vocês serão direcionados para aqui, para o meio dessa página. Aqui, galera, vocês poderão digitar o e-mail de vocês. E aqui embaixo, é só vocês criarem uma senha. E aqui, é só vocês confirmarem a senha criada. E nessas duas opções aqui, galera, na de cima, ela é opcional. Se vocês marcarem essa opção, vocês irão receber e-mails informativos sobre o mundo no Dialite 2. Vocês irão receber esses e-mails com informações sobre atualizações, novas DLCs, novos eventos e por aí vai. Já nessa opção aqui de baixo, galera, vocês terão que marcá-la, porque ela é obrigatória. Vocês terão que concordarem com os termos de serviço do site. Após vocês terem feito isso, é só vocês virem aqui embaixo e clicarem nessa opção enviar. Que aí vocês irão criar a conta de vocês. Mas aqui embaixo, galera, tem como começar, que é o passo a passo sobre esse site. Que vocês poderão lerem para vocês entenderem melhor, caso vocês queiram. Já que no final do site, galera, no rodapé dele, tem a opção que vocês poderão alterar o idioma. Vocês poderão colocar o idioma na preferência de vocês. Tem alemão, inglês, espanhol, francês, polonês. Para quem não sabe, a Techland é uma empresa polonesa. E tem esses outros dois idiomas asiáticos que eu não sei identificá-los. Acredito, galera, que um desses seja chinês. Pelo fato que tem muitos chineses que jogam Dialite. E o outro deva ser japonês ou coreano. Eu já deixo, galera, selecionado português. Porque além de eu não falar outro idioma, obviamente. E também poder facilitar para quem também for assistir esse vídeo e não souber outro idioma. Também vai facilitar o site aqui estando em português. Beleza? Agora, galera, eu vou logar aqui. Porque eu tinha deslogado para poder mostrar para vocês a página anterior. Galera, assim que vocês estiverem nessa página, que é a página do perfil da conta que vocês criaram nesse site. A primeira coisa que vocês deverão fazer é vincularem as contas das plataformas de games que vocês usam para jogarem. Por exemplo, para quem joga no Playstation, é só vocês clicarem nesse quadrado da PSN, que tem o logotipo da marca Playstation. E aí vocês serão direcionados para essa página de login da PSN. É só vocês efetuarem o login. E após terem feito, a conta da PSN de vocês será vinculada automaticamente com a conta que vocês criaram nesse site posto avançado dos peregrinos. Para quem joga no PC, seja pela Epic Games ou pelo Steam, esses dois quadrados estarão em branco, ou seja, vazios. E é só vocês clicarem no quadrado que corresponde à plataforma que vocês jogam e fazerem o mesmo procedimento, da mesma forma para quem joga no Xbox. É só vocês clicarem nesse quadrado do próprio Xbox e fazerem também o mesmo procedimento. Galera, quem tiver conta tanto na Twitch quanto nesse site aqui mod.io, eu não conheço esse site, mas sei que é algo relacionado a games. E quiserem fazer os vinculamentos dessas contas, é só vocês clicarem nos respectivos quadrados e fazerem o mesmo procedimento que eu expliquei anteriormente. E galera, após vocês terem vinculado as contas das plataformas games que vocês usam para jogarem, o site irá identificar e selecionar automaticamente o jogo ou os jogos que vocês possuem nas contas que vocês usam para jogarem. No meu caso aqui, como eu só tenho o Daylight 1, é só ele que está selecionado. Eu tenho ele, galera, tanto na minha conta do Steam quanto na minha conta da Epic Games. Sendo que no Steam eu o comprei e na Epic Games eu adquiri no 0800. Quem tiver somente o Daylight 2, é só ele que ficará selecionado. Quem tiver os dois jogos, os dois ficarão selecionados. Agora galera, quem tiver o interesse de desvincular as contas, é muito simples e fácil. Eu tenho uma conta da Microsoft e posso usá-la para vincular com a conta do Xbox, mesmo eu não tendo um console. Eu já tinha vinculado, galera. E agora eu vou clicar só para poder fazer o vinculamento automático. Está sendo feito. Eu tinha desvinculado, galera, para poder mostrar para vocês. Pronto, vinculou. E caso vocês queiram desvincular a conta, galera, é bem fácil e simples, como eu tinha falado. É só vocês arrastarem o cursor do mouse sobre a conta que vocês querem desvincular. E é só clicar nesse X vermelho. Irá aparecer essa janela de confirmação no centro da tela. Confirmar desconexão. Deseja mesmo desconectar sua plataforma? Você pode conectá-la novamente quando quiser. Foi isso que aconteceu, galera. Como eu já tinha vinculado antes, aí quando eu cliquei, não precisei fazer o login. E aí foi feito o vinculamento automático. E agora é só vocês clicarem nessa opção OK para vocês confirmarem. Cliquei. Feito. Desvinculou a minha conta do Xbox. E aqui, galera, personalizar perfil. Também é bem simples. Caso vocês tenham marcado e decidam desmarcarem o recebimento dos e-mails informativos sobre o mundo do Dylite 2. É só vocês desmarcarem que vai atualizar. Atualizou. Caso vocês decidam marcarem, se não tiverem marcado antes, obviamente, quando criaram a conta. É só vocês marcarem. Vou atualizar de novo. Atualizou. Eu deixo marcado, galera, mesmo eu não tendo o Dylite 2. Porque eu poderei receber alguma informação sobre o que eu poderei fazer no Dylite 2 quando eu tiver o jogo e vou jogá-lo. E aqui embaixo vocês poderão alterar a senha. Aqui, já na parte esquerda, mais acima aqui, vocês poderão alterar o nome do perfil de vocês. E mais aqui no lado esquerdo, nesse ícone da máquina fotográfica, vocês poderão adicionar ou alterar a foto ou a imagem do perfil de vocês. E nesse X e vermelho aqui embaixo, vocês poderão removê-la. Qualquer alteração que vocês tenham feito, é só vocês clicarem nessa opção concluir mudanças. Eu cliquei por clicar, mesmo não ter feito nenhuma alteração. Agora, galera, vocês precisam entender o principal objetivo desse site. Que é vocês receberem pontos de reputação. Então, quanto mais pontos de reputação vocês receberem, mais níveis vocês irão subir. E a cada nível que vocês subirem, vocês irão receber ou ganhar, tanto faz, uma quantidade de fichas de peregrino. Vejam a quantidade de pontos de reputação que eu tenho. Eu possuo 50.798 pontos de reputação. E agora, vejam que o meu nível é 20. E para eu chegar no nível 21, eu preciso alcançar essa pontuação de reputação. 52.500 pontos de reputação. E agora vejam a quantidade de fichas de peregrino que eu tenho. Eu tenho 135 fichas. Que é a mesma quantidade que mostra aqui em cima no canto superior direito da janela ou da página aqui do site. Também a mesma quantidade. 135. Galera, tem duas formas que vocês poderão adquirir os itens exclusivos. Tanto para o Dying Light 1, quanto para o Dying Light 2. A primeira forma que eu vou mostrar e explicar para vocês, é vocês vindo aqui nessa opção Resgatar Código. Galera, a primeira forma é resgatando os códigos de vales, que vocês deverão tê-los para poderem resgatar os itens exclusivos. Já já, vou explicar como vocês poderão conseguir esses códigos de vales. Vejam que aqui embaixo, tem esse pequeno passo a passo. 1. Insira seu código 2. Vincule sua conta posto avançado dos peregrinos A sua conta do Steam, PSN ou Xbox Live Vejam que não está escrito Epic Games E eu já tinha vinculado a minha conta da plataforma Epic Games Continuando Atenção, se você não vincular suas contas O conteúdo não aparecerá no jogo Foi por isso, galera, que no passo anterior Eu tinha dito que a primeira coisa que vocês deverão fazer É vincularem as suas contas das plataformas de games que vocês usam para jogarem Porque se vocês não vincularem elas E ao clicar aqui para inserirem os códigos de vales que vocês querem resgatá-los E ao clicar em resgatar Os itens exclusivos Eles não irão para os jogos de vocês Beleza? Voltando para cá para baixo 3. Seu prêmio The Daylight 1 aparecerá no seu inventário do jogo Fale com o intendente para trocá-lo por novos itens Galera, todos os vales que vocês receberem no Daylight 1 Quando vocês estiverem na partida de vocês É só vocês acessarem o inventário E descerem a aba do inventário até o final E aí vocês irão ver todos os vales que vocês receberam E após vocês interagirem com qualquer um dos 3 intendentes que tem no jogo Os vales que vocês resgataram os itens exclusivos Eles irão desaparecerem automaticamente Beleza? Continuando de novo E seu prêmio The Daylight 2 ficará disponível no seu estoque Após a conclusão do prólogo Galera, eu tenho 8 códigos de vales 4 do Daylight 1 e 4 do Daylight 2 Eu já tinha resgatado esses 8 códigos de vales Inclusive os 4 códigos do Daylight 2 Mesmo eu não tendo ele Agora eu vou inserir um dos 4 códigos de vales do Daylight 1 Para vocês verem o que irá acontecer Eu já tinha copiado ele E agora eu vou colá-lo Colei Vejam Apareceu aqui embaixo essa frase Em vermelho Você já resgatou este código Eu fiz isso galera Para vocês verem Que todos os códigos de vales que resgatamos Só podemos resgatá-los Uma única vez E galera Os 8 códigos de vales Que eu tenho Estão na descrição desse vídeo Para que vocês possam resgatá-los Eles nunca expiram Eles sempre ficam ativados Isso porque Esses 8 códigos de vales São destinados Para os jogadores E as jogadoras Iniciantes Que possam resgatá-los E agora galera Eu vou explicar Como vocês poderão conseguir Novos códigos de vales Que é pesquisando na internet Sendo que eu vou explicar Como vocês poderão Encontrá-los Com mais facilidade Galera Para quem joga No Daylight 1 Vocês não conseguirão Obterem Novos códigos de vales Válidos Por dois motivos O primeiro É que todos os códigos de vales Possuem Um limite de tempo Para serem resgatados Alguns Expiram em uma semana E outros Expiram em duas semanas E o segundo motivo É que após o lançamento Do Daylight 2 Não houve mais Novos códigos de vales Disponíveis Para o Daylight 1 E todos que vocês Encontrarem na internet Exceto Os quatro Que estão na descrição Desse vídeo Todos os demais Estarão Expirados Por serem Códigos de vales Antigos Beleza? E agora galera Para quem joga No Daylight 2 Eu vou explicar de fato Como vocês poderão Encontrá-los Com mais facilidade Galera Não pesquisem Da forma Que eu vou digitar Para vocês Dessa forma Em português No nosso idioma Porque se vocês pesquisarem Em português Vocês terão dificuldade Para encontrarem Os novos códigos de vales Pesquisem Dessa forma Em inglês Doctcode Que foi dessa forma Galera Que eu encontrei Inúmeros códigos de vales Quando eu jogava No Daylight 1 Antes Do lançamento Do Daylight 2 Que tinham Esses códigos de vales Disponíveis Então galera Se vocês forem Pesquisar Pesquisem Semanalmente Ou mensalmente Porque eles possuem Limite de tempo Para vocês Resgatarem Então fiquem Ligados E ligadas Em relação a isso É só vocês Digitarem Antes Ou depois Dessas duas palavras O nome do jogo Obviamente E aí é só vocês Fazerem a busca Na internet Que aí vocês Encontrarão Encontrarão Com mais facilidade Novos códigos de vales Disponíveis E eu encontrei Galera Alguns Sendo que eu não Coloquei eles Na descrição Desse vídeo Pelo fato Que eu sei Que haverão Jogadores E jogadoras Que quando Assistirem Esse vídeo Esses códigos De vales Estarão Expirados Então eu usei O bom senso E preferi Não colocá-los Na descrição Desse vídeo Beleza E agora Galera Vou mostrar E explicar A segunda forma Para vocês Poderem Adquirirem Os itens exclusivos Que é vindo aqui Nessa seção Arsenal Bora lá Galera A segunda forma É comprando Os itens Exclusivos Vejam Vejam os itens Exclusivos Do Dailet 1 Embaixo De cada Item Exclusivo Tem essa opção Comprar Vocês não irão Comprá-los Com dinheiro Real Vocês irão Comprá-los Com as fichas De peregrino Eu já tinha Explicado Sobre elas No primeiro passo Do vídeo Vejam Onde elas Ficam E vejam Também Que no canto Superior direito De cada Janela De cada Item Exclusivo Tem esse Custo Que é a quantidade De fichas De peregrino Que vocês deverão Tê-las Para poderem Comprarem Cada item Exclusivo Aqui tem essa Arma de fogo Que é essa Roleteira Ela É um Revolver De cano Comprido Aqui tem essa arma Corpo a corpo E aqui Esse projeto Galera Na verdade São 4 projetos Vejam Este conjunto Contém Todas as 4 variedades De explosivos C4 Elementais Aqui tem O próprio Equipamento Explosivo C4 Tem esse Traje Tem essa Outra arma Corpo a corpo A vespa Deixa eu subir Mais Aqui No meio Da tela Tem essas Três armas Diferenciadas Esse cetro Sombrio Pertence A DLC Hellade Vocês poderão Equipá-la E jogarem Com ela Mesmo Vocês não Tendo A DLC Dela Já Esse taco De beisebol Espectral É muito Da hora É muito Irado Jogar com ele Ele se Auto Ilumina Em duas Cores Uma delas É esse azul Que vocês estão Vendo E a outra Cor É rosa Vai depender Galera Do período Que vocês Estiverem No mapa Ou nos Mapas Durante O dia Ele se auto Ilumina Em uma cor E durante A noite Ele se auto Ilumina Na outra Cor Já essa Belezinha aqui E a última Esperança Ela É uma arma Do dialete 2 Jogável No dialete 1 Que inclusive Ela faz parte Da imagem De divulgação Do dialete 2 Mas aqui embaixo Tem essa outra Skin Mais uma arma Corpo a cor Tem esse arco E os três últimos Itens exclusivos Galera Tem essas duas pinturas Do bugre Essa aqui É mais simples E essa outra Aqui Que é De neon Não é toque Tem aqui o nome Dela Neon storm Ela galera Fica iluminada O tempo todo Nessa cor Vocês estão vendo Já é muito Da hora Pilotar O carango Com essa skin Durante o dia E durante a noite Fica mais irado Ainda Mais irada Ainda Melhor dizendo Já que é a pintura E aqui galera Esse último item Exclusivo É para vocês Comprarem Vales E resgatarem Com qualquer um Dos três Intendentes No jogo Armas De níveis Dourados E agora galera Vou mostrar Os itens Exclusivos Do dialete 2 Galera Esses quatro itens Exclusivos Eles não estarão Mais disponíveis Para vocês Isso porque Eu estou gravando Esse vídeo Em semanas Diferentes E estou Na primeira Das semanas De gravação Vocês que ouviram Isso Vão pensar Que eu estou Gravando Um filme Brincadeira A parte Galera Esses quatro Itens Exclusivos Eles pertencem Ao evento Do Halloween E é por isso Que tem Essa oferta Sazonal E também Está rolando Aqui embaixo Essa contagem Regressiva E também tem Por tempo limitado Galera Esse item Exclusivo Recomendado Oferta Por tempo limitado Disponível Até 16 de novembro Galera Nessa caixa Aqui de loot Desses dois Itens Exclusivos Para baixo Que são Os demais Itens Exclusivos Dessa página Tirando Os daqui De cima E esse aqui Eles são Permanentes Dessa página De itens Exclusivos Do Dialect 2 Beleza Se vocês Comprarem Essa caixa De loot Vocês terão Entrega Do posto Avançado Esta entrega Inclui Os recursos Mais valiosos De velador E uma arma Aleatória Possivelmente De raridade Exótica Se estiver Com sorte Talvez Você consiga Um dos Cinco itens Exclusivos Listados Abaixo Eles são De raridade Exótica Ou melhor Que são Essas cinco Armas Galera Que já já Irei mostrá-las Para vocês Todas as armas Largadas Serão elevadas A um nível De fim de jogo Jogando Ou não O NJ Mais Deduzo Que seja Novo jogo Mais Que tem também No Dialect 1 Novo jogo Plus Que é Quando Finalizamos Uma partida Podemos Usar O mesmo Save Game E criarmos Uma nova Partida E Continuarmos Com a evolução Do personagem Que são Os níveis E as habilidades Liberadas Na partida Anterior E também As armas Equipamentos E itens E por aí vai Tudo o que fizemos Na partida Anterior Eu acho O máximo Sensacional Games Que tem Esse modo De jogo Quem não souber Galera Do Dialect 1 E queira saber É só acessar A playlist Do canal Dialect Dicas E Assistirem O vídeo Novo jogo Plus Que nele Eu explico Como vocês Poderam Criar Uma nova Partida Usando O mesmo Save Game Beleza E aqui Galera Estão As armas Esse taco De baseball O pesar Esse machado O exílio Esse machadão Defensor Do posto Avançado Esse facão Vingança Do peregrino E esse arco Estrela polar Que são os itens 5 itens Exclusivos Que vocês Poderão Recebê-los Aleatoriamente Pelo menos Eu acho Que sejam Aleatórios Quando vocês Comprarem Essa caixa De loot E aqui Vejam Os demais Itens Exclusivos Tem essa cabeça E aqui Ao lado Direito dela Onde está escrito Cabeça Obviamente Tem a categoria Dela Ancestral Torso Pulsos Luvas Pernas Pés Tem esse pacote Que vem um traje E uma armadura Tem esse visual Do parapente Que eu tinha dito No início Do vídeo Traje Lendário Arma Lendário Arma Raro Arma 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 Cada um Em categoria Diferente Aqui também Esse arco Na categoria Em comum Mais um traje Na categoria Lendário Tem cabeças O que não faltam São cabeças Galera Aqui Tem mais cabeças Aqui embaixo Tem esses dois Amuletos E por fim Galera Tem essa outra Contagem Regressiva Que se refere A esses Equipamentos De customizações Visuais Vejam A cada Duas semanas Nós oferecemos Trajes De nível Baixo Para serem Utilizados Com o recurso De customização Visual Use-os Para personalizar O seu visual E se destacar Na multidão Então a cada Duas semanas Galera Esses equipamentos De customizações Visuais Eles mudam Então vocês Poderão Adquiri-los Em semanas Diferentes Eu tinha dito Por fim Porque aqui De fato É o fim Da página Agora galera Vamos mostrar O primeiro Dos dois Das duas formas Melhor dizendo Que vocês também Poderão Receberem Os pontos De reputação Sem eles Vocês não conseguirão Subir de níveis E não conseguirão Comprar Esses itens Exclusivos Que é só vocês Virem aqui Galera Nessa Seção aqui Recompensas Bora pra lá Galera Tem outra maneira De vocês Virem pra essa página Vocês tinham visto Antes Que eu tinha Clicado nessa opção Recompensas Toda vez que vocês Fizerem login Nesse site Vocês apareceram Nessa página Que é a página Do perfil De vocês E é só vocês Virem pra cá Para o lado direito Dessa página E clicarem Nessa opção Recompensas Ativas 0 barra 3 E vocês Virão Para essa página Que é a mesma Que eu já estava antes Que é Onde ficam Os desafios Do Dialect 1 E do Dialect 2 Que vocês Deverão Aceitá-los E fazê-los No jogo Que vocês Aceitarem Após vocês Concluí-los É só vocês Voltarem Até essa página E resgatarem Os pontos De reputação Essa É a principal Forma De vocês Receberem Os pontos De reputação Agora galera Vejam aqui embaixo Que tem Essa contagem Regressiva Ela serve Tanto para O Dialect 1 Que já está selecionado Quanto para O Dialect 2 Que vou selecionado Agora Inclusive Foi alterado A imagem De fundo Da contagem Regressiva Galera Esse É o limite De tempo Que vocês Terão Para Completar Os desafios Caramba Desceu aqui Rapidão Uns segundos Tá né Até que no site Dá umas bugadas Sendo que galera Para mim Só tem Essas 8 horas 17 minutos E 40 e poucos segundos Por que galera Esse ciclo Dos desafios Se renova Todas as segundas Feiras De cada semana E como eu estou Gravando esse vídeo Em semanas diferentes E por partes Diferentes Hoje É domingo Então Significa que eu só tenho Essas 8 horas 17 minutos Nesses pouquinhos 20 e poucos segundos Que agora 20 segundos Já passou Diminuiu já Para poder Concluir Os desafios Que já já Irei fazer O do Dailite 1 E galera Tem esse limite Aqui ó Que é justamente A opção Que tinha Mostrado para vocês Na página Lá do perfil Que vocês deverão Poder clicar Né Onde estava escrito Recompensas ativas 0 barra 3 Esse 0 barra 3 Se refere Que é a quantidade Máxima Que vocês Poderão Aceitar Os desafios Vocês não Poderão Aceitarem Mais do que 3 Vocês só Poderão aceitar 1 barra 3 2 barra 3 1 3 barra 3 O que significa Que o máximo São 3 desafios Por vez Que vocês Poderão Fazê-los Beleza E agora Vejam Os desafios Do Dailite 1 Sempre são 4 E como eu tinha Dito antes Todas as segundas Feiras Eles se renovam Os desafios Eles mudam E cada desafio Ele tem um nome Específico Como esse aqui Príncipe Sapo E embaixo Tem um requerimento Que é o que vocês Deverão fazer No jogo É como se fosse Um objetivo E vejam Que todos Os desafios Do Dailite 1 Eles possuem Os mesmos Pontos De reputação 300 300 300 E 300 Pontos De reputação Que quando vocês Porem Concluírem E resgatarem Esses pontos Vocês receberão 300 pontos De reputação De cada desafio Está escrito Ativar Mas para mim É a mesma coisa Do que Aceitar Para mim Vai dar no mesmo Por isso que eu falo Em aceitarem Do que Ativarem E agora Vou mostrar para vocês Os desafios Do Dailite 2 Vejam Galera As poucas vezes Que eu entrei aqui Nessa parte Dos desafios Do Dailite 2 Porque Pelo fato Que eu não tenho O Dailite 2 Então não faz sentido Eu ficar vendo Aqui os desafios Dele Então todas As poucas vezes Que eu vim aqui Nos desafios Do Dailite 2 Sempre eu vi 6 desafios Como vocês estão vendo E vocês podem ver Que todos eles também Sempre tem um nome Sendo que alguns Estão em inglês Que é o caso No caso Esse aqui Esse outro E outros Estão com título Em português Como é o caso Esse aqui E desse outro E vejam E vejam Que todos eles Têm os pontos De reputação Diferentes 200 200 200 200 200 300 E 400 E todos Têm embaixo Também Um requerimento Que como se fosse Um objetivo Como eu tinha dito Lá Nos desafios Do Dailite 1 Agora galera Vou para a página Principal Onde fica A página Do meu perfil Para mostrar Para vocês Uma segunda forma A segunda forma Melhor dizendo De vocês poderem Receberem pontos De reputação Bora para lá Bora para lá também Galera Antes de eu mostrar A segunda forma De vocês Receberem Os pontos De reputação Vou aproveitar Que já estou aqui Na página Do meu perfil E vou mostrar O histórico Da minha conta Para vocês Verem O que eu já Resgatei De itens Exclusivos Nesses sites E vocês Poderão fazer A mesma coisa É só vocês Virem Aqui Arrastando O cursor Do mouse Até a foto Ou a imagem Do perfil De vocês Irão aparecer Essas três opções Painel Logar com conta E deslogar É só vocês Galera Justamente para Não demorar E prolongar Mais o vídeo Mas vocês Terão Uma noção Quando for Aqui descendo A página Aqui Galera São Armas De níveis Dourados Que eu Já Resgatei Aí Mais armas De níveis Dourados Que eu já Resgatei Uma Uma Penca Várias Pencas Parece Que não Está Acabando Mas está Acabando Mais armas De níveis Dourados Que eu Já Resgatei E Game Over Para o Meu Histórico Agora sim Vou voltar Para a Página Do meu Perfil E voltar A mostrar Para vocês A segunda Forma De vocês Receberem Pontos De Reputação Agora sim Galera A segunda Forma De vocês Receberem Pontos De Reputação É Aqui Prêmio De Acesso Semanal Acesse O posto Avançado Dos Peregrinos Cinco Vezes Por Semana Para Ganhar Trezentos Pontos De Reputação Extras A cada Dia Diferente Que vocês Entrarem Aqui No Site Vocês Receberão Uma Marcação Que Nessa Aqui Vocês Precisarão Terem Cinco Marcações Que Nessa Aqui Para Completarem Esse Pequeno Requisito E Após Vocês Completarem É Só Vocês Resgatarem Os Trezentos Pontos De Reputação Extras Galera Vocês Não Precisam Entrarem Cinco Dias Seguidos Vocês Podem Entrar Cinco Dias Alternados Desde Que Na Mesma Semana De Segunda A Domingo Lembrando Galera Que O Ciclo Desse Pequeno Requisito Se Renova Todas As Segundas Feiras De Cada Semana É Que Nem Os Desafios Que Eu Tinha Mostrado Para Vocês Na Página Recompensas E Vocês Poderão Usar A Contagem Regressiva Que Basearem Por Esse Pequeno Requisito Aqui Beleza Galera Não Sei Se Vocês Repararam No Primeiro Passo Do Vídeo Eu Já Tinha Completado Esses Cinco Dias Diferentes Que Eu Tinha Entrado E Por Esse Motivo Eu Já Tenho Os Trezentos Pontos De Reputação Extras Me Esperando É Isso Mesmo Vejam Que Eu Estou Com Os Mesmos Cinquenta Mil Sete Centos Noventa Oito Pontos De Reputação Que Nem No Primeiro Passo Que Eu Tinha Mostrado Para Vocês E Após Vocês Completarem Esse Pequeno Requisito É Só Vocês Descerem Aqui Para A Página Do Perfil De Vocês E Aqui Está Pontos De Reputação Trezentos Pontos De Reputação E Agora Vou Resgatá-lo Eu Não Resgatei Ele Antes Porque Eu Queria Mostrar Para Vocês Resgatei Seu Prêmio Foi Desbloqueado Para Você Recebi Prêmio Nenhum Só Recebi Pontos De Reputação Já Foi Resgatado Agora Vou Atualizar A Página E Vejam Atualize Cliquei Em Atualizar Atualizou Meus Pontos De Reputação Foram Para Cinquenta E Um Zero Noventa Oito Agora Galera Vou Voltar Para A Página Recompensas E Vou Ativar Três Desafios Vão Bora Voltar Para Lá E Agora Galera Vou Aceitar Três Desafios E Na Sequência Do Vídeo Vou Mostrar No Jogo Cada Um Dos Desafios Para Vocês Verem As Formas Mais Rápidas Para Que Vocês Possam Fazer Esses Desafios Vou Aceitá-los Vou Aceitar Primeiro Esses Três Daqui De Cima Eu Tinha Dito Antes De Vim Para Essa Página Eu Tinha Dito Em Ativar E Não Aceitar Mas Dar No Mesmo Aceitei O Primeiro Desafio O Segundo E Agora O Terceiro Veja Galera Que Atualizou Aqui Recompensas Ativas 3 Barra 3 E Agora Galera Vou Me Teletransportar Para O Jogo Pronto Galera Me Teletransportei Para O Jogo Vou Fazer O Desafio Príncipe Sapo Que Tem Que Matar 30 Cuspidores Estou Dentro De Uma Área De Quarentena Que Se Chama Galpão Químico E Aqui Dentro Tem 5 Cuspidores Vejam Aí tem 4 Mais Um Ali 5 E Agora Vou Usar A Bebida Manto De Veneno Assim Que Vocês Matarem Os 5 Galera É Só Vocês Pausarem O Jogo E Saírem Da Parte De Vocês E Assim Que Vocês Retornarem Aqui Para O Menu Principal É Só Confirmarem Em Continuar E Vocês Voltarão Para O Mapa Se Vocês Quiserem Saber Onde Fica A Locação Desse Galpão Químico Que É Uma É De Quarentena Eu Deixei A Descrição Na Descrição Do Vídeo Melhor Dizendo O Nome Desse Desafio Que Estou Fazendo Aqui Está A De Quarentena Embaixo Dele Está O Título Do Vídeo Dessa A De Quarentena Embaixo Do Título Dele Está O Link Dessa A De Quarentena Que Vocês Poderão Ver Não Só A Localização Onde Ela Fica Como Também Vocês Poderão Galera Cadê Minha Arma Que Bug Escroto Poderão Também Verem Onde Ficam Os Cinco Airdrops E Agora É Só Matar De Novo Os Mesmos Cinco Cuspidores Aqui Também Galera Tem Vários Loots De Armas Ó Tem Uma Caixa Lá De Loots Tem Outra Bem Ali Aqui Ó Aqui Embaixo De Mim Ó Agora Galera Vou Continuar Matando Aqui Fazendo Esse Mismo Procedimento Matando Os Cuspidores Os Que Faltam E Assim Que Eu Terminar Vou Voltar Na Continuação Desse Vídeo Para Mostrar A Vocês Na Página Do Site Que Eu Alcancei A Quantidade Do Estrita Cuspidores Mortos E Aí Eu Terei Completado Esse Desafio Até Já Voltei Galera Vejam Que Eu Concluí Esse Desafio 30 Barra 30 Antes De Eu Resgatar Os Pontos Eu Vou Aceitar Esse Outro Desafio Vejam Aqui Em Cima Que O Status Das Recompensas Ativas Estão 2 Barra 3 Vou Aqui Afastar O Zoom Da Página Agora Vocês Irão Ver Assim Que Eu Aceitar Aqui O Desafio Vai Ficar 3 Barra 3 Vejam Aceitei E O Status Já Atualizou Em Tempo Real 3 Barra 3 Eu Esqueci De Fazer Isso Anteriormente Mas Antes Tarde Do Que Nunca E Agora Sim Vou Resgatar Os 300 Pontos De Reputação É Só Vocês Clicarem Aqui Em Resgatar E Vejam Prontinho Resgatado Galera Voltarei No Próximo Desafio Voltei Para Página Recompensas Do Site Onde Ficam Os Desafios Que Vocês Já Estão Vendo Eles Antes De Eu Prosseguir Vou Explicar O Que Aconteceu Com Os Três Últimos Desafios Que Eu Tinha Aceitado Eles Anteriormente Eu Não Consegui Fazer Não Por Causa Da Contagem Regressiva Que Estava Rolando Que Tinham Seis Horas Quase Sete Horas Para Que Eu Pudesse Conclui Los Daria Tempo De Eu Fazer Los Completados Pelas Formas Rápidas Que Nesse Vídeo Eu Não Consegui Fazer Porque Já Estava Tarde Da Noite Eu Estava Gravando A Parte Anterior Desse Vídeo Em Um Domingo A Noite Que Era Dia Cinco De Novembro E Como Já Estava Tarde Da Noite Eu Tive Que Interromper As Gravações Porque Eu Tinha Dito Para Vocês Que Estou Gravando Esse Vídeo Por Partes E Também Em Diferentes E Pelo Fato De Eu Ter Ido Dormir E Ao Ter Acordado Essa Contagem Regressiva Ela Renovou E Os Desafios Mudaram Como Eu Tinha Dito Para Vocês Também Que A Cada Semana Eles Mudam Como Vocês Podem Ver Que São Quatro Novos Desafios Mas Não Tem Problema Galera Por Que É Até Eu Encerrar Esse Vídeo Até Finalizá-lo Nas Próximas Semanas Que Vou Gravá-lo Os Três Desafios Que Eu Deixei De Fazê-los Anteriormente Eles Voltarão I I I I I I I I Mostrar Para Vocês E Agora Continuando Vou Aceitar Esses Três Desafios Aqui E Eu Não Tinha Mostrado Para Vocês Anteriormente Aqui Que Eles Irão Aumentar Aqui Nessa Recompensas Ativas Vai Ficar 1 3 2 3 3 3 3 Que Isso Anteriormente Em Tempo Real Dos 3 Que Eu Tinha Aceitado Só Consegui Mostrar Depois Que Eu Lembrei Somente O Último Que Eu Tinha Aceitado Não Vou Acerte Esse Agora Tem Esse Desafio Sicário Mate 20 Brutos Esse Atrevido Que É Matar 12 Voláteis Senhor Conserta Tudo Que É Para Reparar O Bug 6 Vezes E Tem Exemplo De Saúde Que É Para Se Curar 12 Vezes E Agora Vejam Aqui Que Vai Aumentar Em Tempo Real Aceitar O Primeiro Aceitei Aumentou Já 1 1 3 Vou Aceitar O Segundo Aumentou 2 3 E O Terceiro 3 3 Pronto E Agora Vou Para O Jogo Para Fazer Cada 1 Desses Desafios E A Cada Desafio Que Eu Concluir Lá Galera Que Eu Completar Na Minha Contagem Que Eu Vou Contando Memorizando A Quantidade De Desse Requerimento Que Eu Vou Fazendo Aqui Por Exemplo 20 Brutos Que Já Já Volto Agora Vou Fazer O Desafio Sicário Que É Matar 20 Brutos Galera Estou Dentro Dessa Outra Área De Quarentena Que Se Chama Estacionamento Aqui Dentro Sempre Tem Dois Brutos E Como Todas As Áreas De Quarentenas São Missões Repetitivas Vocês Poderão Entrarem E Saírem Quantas Vezes Vocês Quiserem E É Só Vocês Virem Dez Vezes Nessa Área De Quarentena E Cada Vez Vocês Matarem Os Dois Brutos Que Estão Aqui Vocês Terão Completado Esse Desafio Vocês Irão Completá-lo Dessa Forma Bem Mais Rápido Que É Melhor Do Que Vocês Ficarem Andando Pelos Mapas E Dependerem Dos Brutos Aparecerem Nos Mapas Que Eles Aparecem Aleatoriamente Vou Usar Aqui De Novo Bebido Podem Me Camuflar Aí A gente Saiu Primeiro Esqueci De Soltar O Botão Quero Ter Logo Ai Ele Desviou Da Flecha Assim Que Ele Deu Aquele Movimento Para Atrás Foi Cuidado Cuidado Galera Que Aqui Tem Alguns Suicidas Acabou Já Minha Passou Da Camuflagem Usa Outra Camuflagem Aqui Outra Bebida Melhor Dizendo O Bruto Bruto Sai Bem Ali Já Foi Agora Após Vocês Terem Matado Os Brutos É Só Vocês Pausarem O Jogo Saírem Da Partida De Vocês E Ao Retornarem Para O Menu Principal Do Jogo É Só Confirmarem Continuar Vocês Voltarão Para O Mesmo Mapa Que A Cidade Velha E Aparecerão Na Frente Dessa Área De Quarentena E É Só Vocês Entrarem De Novo Nela E É Dessa Forma Mais Rápido Que Vocês Irão Matá-la Os Brutos E Fazerem Mais Rápido Esse Desafio Não Sei Por Que Da Essa Bugada Toda Vez Que Carrega A Arma Estando Com Arco Eu Tenho Que Trocar De Arma Porque O Arco Não Aparece Na Tela Não Dá Nem Para Usar O Gancho Agora Sim Apareceu Porque Tive Que Selecionar Outra Arma Aqui Na Tela Não O Arco Explosivo Não É o Arco Normal Galera Quem quiser Saber Onde Fica A Locação Dessa Are Quarentena Suicida Vindo 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 É Só Ele Na Descrição Do Vídeo Que Lá Eu Deixei O Nome Desse Desafio Que É Sicário Embaixo Do Nome Desse Desse Desafio Vai Estar O Título Do Vídeo Dessa Área De Quarentena Embaixo Vai Estar O Link De Ali Suicida Tu É Malandro A Onde Eu Acho Que É Malandro Explode Logo Desgraça Vamos Tá vindo Atrás De E aí Galera Vocês Saberão Ao assistir Esse Vídeo Que Eu Citei A Locação Onde Fica Essa Área De Quarentena E Também Poderão Assistir O Vídeo Até O Final Para Vocês Verem Onde Ficam Os Loots Que Tem Nessa Área Quarentena Aqui Tem Seis Caixas De Armas Para Vocês Lutearem Elas Vamos Usar Aqui A Bebida Não Não É A Bebida Isso Ah O Arco Já Desapareceu Da Arma Da Tela Agora Voltou Voltou Agora Vejam Que Eu Estou Na Sessão Atual Normal Para Fazer Esses Desafios Eu Jogo Nessa Dificuldade E Não No Pesadelo Para Poder Matar Os Zumbis Mais Rápido Tá Falando De novo Aí Tem Mais Um Suicida Dois Já Tinham Explodido Cadê O Outro Bruto Aí Acabou De Gritar Acabou De Fazer Esse Grito Dele Ele Aqui Eu Não tinha Visto Ele Será Que Eu Passei Por Ele E Não Vi Pronto Na Cabeça Agora Galera Vou Continuar Fazendo O Mesmo Procedimento Vocês Deverão Fazer O Mesmo É Só Vocês Pausarem O Jogo Voltarem Para O Menu Principal Do Jogo E Confirmarem Continuar Só Vocês Fazerem Isso Direto Que Eu Fiz Até Vocês Concluírem Esse Desafio Até Agora Eu Matei Quatro Brutos E Eu Vou Continuar Matando Eles Até Completar E Já Já Voltarei Para Mostrar Para Vocês Na Página Do Site Na Página Recompensas Do Site Que Eu Completei Esse Desafio Até Já Voltei De Novo Galera Agora Vou Clicar Aqui Em Conferir Progresso E Assim Que Eu Clicar Galera Vai Atualizar Eu Terei Completado Aqui Esse Desafio Sicário E Aí Vocês Irão Ver Que Aqui De 3 3 Vai Ficar 2 3 Por Eu Ter Completado Esse Desafio Vejam Atualizou Olha Já Completei Esse Desafio E Aqui Diminuiu 2 3 Agora Vou Aceitar Esse Outro Desafio Vejam Em cima Que vai Aumentar Vai Voltar Para 3 3 Voltou Aceitei Esse Outro Desafio Vai Aumentei De Mais O Zoom Da Tela Agora Vou Resgatar Os 300 Pontos De Reputação Vou Ter Completado Esse Desafio Recebi Os 300 Pontos De Reputação E Agora Vou Voltar Para O Jogo Para Fazer Esse Desafio Atrevido Que É Matar 12 Voláteis Já Já Voltarei Agora Vou Fazer O Desafio Atrevido Que Tem Que Matar 12 Voláteis Galera Estou Dentro Dessa Outra Área De Quarentena Que Se Chama Estacionamento Subterrâneo Aqui Deu Tem 5 Voláteis Que Eu Chamo Eles De Bundas Rachadas Aqui Não Tem Os Voláteis Da Espécie Alfa Que Eu Chamo Eles De Chifrudos Que A Cor Da Pele Deles É Roxa Eles Brilham No Escuro E Tem Um Par De Chifrudos É Por Isso Que Eu Chamo Eles De Chifrudos Eles São Mais Fortes Tiram Mais Dano E São Mais Resistentes Perdem Menos Danos Tem Um Voláteis Ali Atrás Está Preso Aqui Atrás Descarro Vai Ser Minha Primeira Vítima Se Vocês Galera Tiverem Essa Belezinha Que Eu Estou Com Ela Essa Motosser Que É Uma Arma De DLC Ela Se Chama Envisceradora Vocês Irão Matá-los Instantaneamente Que Nem Eu Vou Matar Esse Aqui Moriu Sai Da Frente Galera É Melhor Vocês Matarem Os Voláteis Que Estão Aqui Nessa Área De Quarentena Do Que Os Voláteis Dos Mapas Abertos Que Eles Aparecem Somente Durante A Noite E Além De Vocês Encararem Os Voláteis Das Duas Espécies Vocês Ainda Correram O risco De Morrer Porque Eles Aparecerão Em Maior Número Ainda Mais Dependendo Do Nível De Perseguição De Vocês Veja Galera Eu deixo Equipado Aqui O Arco E Vou Usar Minha Bebida Manto De Veneno Que Eu Tenho Dez Vou Usar A Bebida E O Personagem Ele Usa Duas Bebidas Nove Oito Ele Usa Duas Bebidas Seguidas Só Acontece Com Arco E Ei Voláteis Quer beijar Minha motosserra Vamos Lambeu Minha motosserra Vai Vamos Durante O dia Galera Eles Ficam Passeando Ficam Fazendo Rondas Aqui Dentro Dessa Área De Quarentena Eles Não Sobem Aqui Em cima Onde Eu Comecei Galera Já Nesse Desafio Dentro Dessa Área De Quarentena Vocês Não Precisam Fazer A Estratégia Que Eu Usei Anteriormente Nos Dois Desafios Anteriores Que Foram Pausar O Jogo E Sair Da Partida E Ao Retornar Para O Menu Principal É Só Confirmar E Continuar E Assim Que Aparecer No Mapa É Só Entrar De Eu Tinha Feito Essa Estratégia Dos Dois Desafios Anteriores Porque As Duas Áreas Quarentenas Anteriores Dos Dois Desafios Anteriores As Saídas Delas Eram Mais Longas E Para Não Demorar É Melhor Sair Da Partida E Voltar Para Ela Já Essa Área Quarentena Como A Saída Dela É Mais Curta Vocês Poderão Fazer Isso Que Eu Fiz Sair Da Da Área Quarentena E Entrar De Novo É Só Interagir Aqui Eu Não Vou Entrar Agora Porque Eu Quero Mostrar Para Vocês Que Aqui Tem Três Cuspidores E Dois Brutos Que Vocês Também Poderão Fazer Os Dois Desafios Que Eu Fiz Anteriores Aqui Mesmo Na Saída Dessa Área Quarentena Que É Só Vocês Entrarem Aqui Nessa Área Quarentena E Saírem Não Três Cuspidores Os Brutos Que Estão Aqui Irão Aparecer Sempre Um Cuspidor Segundo Aqui Sendo Que Galera Eles Sempre Apareceram Para Mim Somente Depois Que Eu Finalizei A Partida Eles Nunca Apareceram Para Mim Enquanto Eu Estava Com Uma Partida Em Andamento Fazendo As Missões Primárias Aqui Tem O Terceiro Cuspidor Que É Maior Deve Ser O Paizão E Tem Um Segundo Bruto Atrás Desse Muro Ali Está Ele E É 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 Estou Com Ele Aparecendo Na Tela Para Fazer O Carregamento Vou Aceitar Aqui Para Entrar Aceitei Cadê O Meu Arco É Por Isso Que Eu Tinha Reclamado Sobre Isso No Desafio Anterior Quando Eu Fiz O Desafio Sicário De Matar Os 20 Brutos O Arco Não Tinha Aparecido Quando Apareceu No Mapa Dentro Da Quarentena É Só Vou Sair Galera Para Mostrar Vocês De Novo Que Os Mesmos Três Cuspidores Os Virou Aparecer Vejam Os Cuspidores E Ali O Bruto Cadê Meu Arco Eu Tenho Que Trocar De Arma Para Poder Aparecer O Arco Na Tela Agora Sim Eu Já Fiz Várias Vezes Galera Esses Dois Desafios Anteriores Príncipe Sapo Que Ia matar Trinta Cuspidores E Esse Cara Que Ia matar Vinte Brutos Matando Esses Três Cuspidores Aqui E os Dois Brutos Que Eu Matei Vou Matar De novo Aqui Um Segundo Então Vocês Poderam Fazer Também Galera Dessa Outra Forma Os Dois Desafios Que Eu Tinha Mostrado Anteriormente E Agora Vou Até A De A Segura Não Quarentena Aqui Para Poder Dormir E Vou Mostrar Para Vocês Galera A Noite O Que Os Volotas Fazem Colocar Aqui Belezinha Galera Quem Quiser Saber A Locação Dessa Área Interna Estacionamento Subterrâneo É Só Ir Na Descrição Do Vídeo Que Eu Deixei O Nome Desse Desafio Atrevido E Embaixo Vai Está O Título Dessa Área De Quarentena Do Vídeo Dela E Embaixo Vai Está O Link Do Vídeo Dela E Vocês Poderam Ver Não Só A Locação Dessa Área Quarentena Como Também Os Loots Que Tem Aqui Aqui Tem Cinco Airdrops Vocês Poderam Pegá-los E Também Tem Cinco Caixas De Armas Agora Durante A Noite Vocês Viram Que Eu Dormir Mostrar De No Para Poder Reforçar Vejam No Canto Superior Direito Dessa Janela Agora São 21 Horas E 27 Minutos Durante A Noite Galera Os Circulatas Eles Ficam Parados Em Locais Fixos Então Vocês Poderão Matá-los Durante O Dia Ou Durante A Noite Eu Mostrei Nos Dois Períodos Para Poder Ficar A Gritar De Vocês Preferem Matá-los Durante O Dia Ou Durante A Noite Aqui Facilidade Poder Matá-los A A Mais Com Essa Belezinha Eles Morrem Instantaneamente Me Camuflar Ó Com Uma Motosser Galera Equipada Só Usou Uma Bebida Só Ó Estava Com Oito Fiquei Com Sete O Bug Que Eu Tinha Mostra A Vocês Anteriormente É Só No Arco Vem 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 Morreu Morreu Que graça Quer vir Por Trás Ai Veio Essa arma Demora Para Recarregar Toma Lambie Aí Lambie Minha Motosserra Mais Mais um Ali Mais Mais Outro Lá Pode usar Bebida Vem 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 Assim Que Usar Motosserra A Camuflagem Passa Na Hora Vocês Encostarem Aqui Galera Eles Morrem Eletrocutado Como Tinha Dito Antes Evitem Vocês Deixarem Irem Para Cá Porque Senão É Um Volatil A Menos Que Vocês Irão Matar Não 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 É Carmo Latil Ai Usei a lanterna Antes De Usar A Motosserra Moriam É Vamos Continuar Aqui Matando Os Volatas Vou Entrar De Novo Mas Eu Vou Dar Uma Parada Na Gravação E Vou Voltar Já Já Na Página Recompensas Do Site Para Vocês Verem Para Poder Atualizar Também E Vocês Verem Que Eu Completei Esse Desafio Já Volto Estou De Volta Galera Antes De Atualizar Essa Página Aqui E Mostrar Para Vocês Se Eu Completei Ou Não Esse Desafio Atrevido Quero Mostrar Para Vocês Uma Curiosidade Vejam A Quantidade De Brutos Que Eu Já Matei Nesse Desafio Sicaro Isso Aconteceu Porque Quando Eu Encerrei A Gravação E Mostrei Para Vocês Que Eu Peguei Os 300 Pontos De Reputação Desse Desafio Eu Tinha Parado Para Comer E Aí Eu Não Deixo O Computador Ligado Eu Fechei Tudo E Quando Eu Voltei E Querida Nesse 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 Desafio Agora Sim Vou Atualizar Aqui Assim Que Atualizar Vocês Iram Ver Que Aqui Vai Ficar 2 Barra 3 Bora Conferir Acho que Matei Mais Do Que 12 Ah Não Matei Não Porque Eu Continuei Matando Ainda Mesmo Ter Passado Na Quantidade De 12 Que Eu Tinha Calculado Porque Eu Fiz Mais Voláteis Agora Resgatar Os 300 Pontos De Reputação Eu Tinha Feito Mais Voláteis Lamberem A Lâmina Da Minha Motosserra Da Minha Belezinha Minha Mal Jogar Com Motosserra Pronto Já Resgatei Completei Aqui O Desafio E Resgatei Os 300 Pontos De Reputação Como Vocês Viram E Agora Galera Voltarei Já Já No Jogo Para Fazer Esse Desafio Senhor Conserta Tudo Que Tem Que Reparar O Bugle Seis Vezes Até Já Agora Vou Fazer O Desafio Exemplo De Saúde Que Tem Que Se Curar Doze Vezes Talera Para Vocês Fazerem Mais Rápido Esse Desafio Vocês Deverão Ter No Minimum Doze Kits Médicos E Vocês Tendo Eles É Só Vocês Subirem No Alto De Ou De Qualquer Lugar Alto Da Preferência De Vocês Desde Que Vocês Saibam Que Quando Vocês Se Tacarem No Chão Vocês Irão Perder Apenas O Dano E Não Irão Morrer Então Vocês Precisam Saber De Onde Vocês Irão Cair Para Vocês Não Correrem O Risco De Morrerem Beleza Agora Galera Veja Que Eu Vou Me Tacar E Voltar Lá Para Cima Fazer De Novo Galera Esse Desafio Ele É Muito Fácil E Rápido É Só Vocês Fazerem Isso Doze Vezes Que Vocês Terão Completado Esse Desafio Fazer Mais Uma Vez Agora Galera Vou Continuar Me Tacando E Me Curando Até Completar Esse Desafio Sem Estar Gravando E Já Volto Para A Página Recompensas No Site Que Eu Vou Mostrar Para Vocês Que Eu Completei Esse Desafio E Na Sequência Eu Vou Resgatar Os 300 Pontos De Reputação Até Já Voltei Galera Antes De Resgatar Recompensa Desse Desafio Exemplos De Saúde Que Vocês Assistiram Anteriormente Eu Fazendo E Explicando Ele No Jogo Vejam Que Eu Já Concluí Esse Outro Desafio Senhor Conserta Tudo Eu Adiantei Ele Sendo Que Eu Não Vou Resgatar A Recompensa Dele Agora Para 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 Não Embolar O Vídeo Agora Sim Vou Resgatar A Recompensa Desse Desafio Que São Os 300 Pontos De Reputação Veja Que Faltam 300 Pontos De Reputação Para Poder Subir Para O Próximo Nível Que Serão Que Será O Nível 21 Já Resgatei E Agora Galera Na Sequência Do Vídeo Assistam Esse Desafio Senhor Conserta Tudo Agora Vou Fazer O Desafio Senhor Conserta Tudo Que Tem Que Consertar O Bugre 6 Vezes Galera Esse Outro Desafio Ele Também É Muito Fácil E Rápido Se As 5 Peças Do Caramba De Vocês Estiverem Cada Uma Delas Com 100% Que Nem As Minhas São Vejam Aqui No Canto Superior Direito Dessa Janela Cada Uma Das Minhas Peças Estão Com 100% E Caso A De Vocês Estejam Gastas É Só Vocês Consertarem Elas Individualmente Que Aí Vocês Terão Garantido 5 Consertos E Se Caso A De Vocês Tiverem 100% Que Nem Eu Mostrei As Minhas Que Elas Estão É Só Vocês Galera Pilotarem O caramba De Vocês Subirem Passarem Tanto Faz Uma Rampa Bem Alta Ou Vocês Poderão Colidirem Com algum Obstáculo Do Mapa Do Cenário Vou Subir Essa Rampa Aqui Ela É Bem Alta E Agora Quando o carro Aterrissou As peças Gastaram 1% Vejam Que Agora Cada Uma Delas Estão Com 99% E Agora É Só Consertar Cada Uma Delas Consertei Todas As Cinco Peças Individualmente Já Garanti Cinco Consertos E Agora Galera Elas Estão Com Estão Com 100% É Só Pilotar De Novo E Se Chocar Colidire Com Qualquer Obstáculo Do Cenário E Eu Bati Na Árvore Pronto Todas Elas Voltaram A Ficar Com 99% Cada Uma É Só Repar Qual Quero Uma Das Cinco Pronto Feito E Agora Tenho Seis Peças Do Bugri Concertadas E Completei O Desafio E Agora Galera Vou Voltar Para A Página Recompensas Do Site Para Mostrar Para Vocês Que Eu Completei Esse Desafio E Vou Resgatar A Minha Recompensa Até Já Estou De Volta Galera E Ao Resgatar A Recompensa Que Serão Os Próximos 300 Pontos De Reputação Que Irei Recebê-los Por Ter Completado Esse Último Desafio Senhor Conserta Tudo Vou Subir Do Nível 20 Que Estou Para O Nível 21 E E Assim Que Subir De Nível Vou Ganhar Uma Quantidade De Fichas De Peregrino Vejam Que No Canto Superior Do Site Mostra A Quantidade De Fichas Que Eu Tenho 135 Vou Aproximar Mais A Página Para Vocês Visualizarem Melhor Agora Sim Vejam De Novo 135 Fichas Sendo Que Galera Assim Que Eu Clicar Aqui E Receber Os Pontos Os 300 Pontos E Subir De Nível Eu Não Sei Se Vai Atualizar Em Tempo Real A Quantidade De Fichas De Peregrino Que Eu Tenho Porque Eu Nunca Reparei Isso Bora Ver Recebemos 300 Pontos Subir De Nível Que É O Rank E De Fato Galera Já Aumentou Já Já Tá Pra Ver Aqui No Final Atrás Dessa Página Aqui Dessa Janela Já Dá Pra Ver Ali Que Eu Ganhei Mais 25 Já Tá Mostrando Aqui 25 Fichas De Peregrino Mas Tá Mostrando Ali No Fundo Ali O Total Que Estou Estou 160 Fichas De Peregrino Afastar De volta Aqui A Página E Galera Estou Da Segunda Semana De Gravação Desse Vídeo Vejam A Contagem Regressiva Falta Um Dia 14 Horas 9 Minutos E 20 Poucos Segundos E Dessa Vez Eu Consegui Completar Os 4 Desafios Antes De Acabar Essa Contagem Regressiva E Vou Aproveitar Para Poder Resgatar Mais 300 Pontos De Reputação Extras Por Eu Tenho Entrado Cinco Dias Diferentes Nessa Segunda Semana De Gravação Desse Vídeo Vejam Que Já Tenho Que As Cinco Confirmações Por Eu Tenho Entrado Cinco Dias Diferentes Aqui No Site Nessa Semana Que Eu Estou De Gravação Desse Vídeo E Agora Vou Resgatá-los Os Próximos 300 Pontos De Reputação Extra Resgatei Vou Atualizar Porque Não Atualizou Vou Atualizar A Página Agora Sim Atualizou E Agora Veja Que Estou No Nível 21 160 Fichas De Pregno Que Agora Eu Tenho Estou Com 52 898 Pontos De Reputação E Para Para Poder Ir Para O Nível 22 Eu Preciso Alcançar 56 700 Pontos De Reputação Galera Voltarei No Próximo Desafio Até Já Voltei Galera Agora Estou Na Terceira Semana De Gravação Desse Vídeo Vejam Que A Contagem Regressiva Não É A Mesma Em Relação A Anteriormente E Os Quatro Desafios Também Não São Os Mesmos Agora Tem Esses Outros Quatro Desafios Peso Morto Que Tem Que Matar 20 Demolidores Esconde Esconde Que Tem Que Matar 20 Fugitivos Canção De Ninar Que Tem Que Matar 30 Histéricos E Faça Você Mesmo Que Tem Que Criar 60 Itens Galera Esses Dois Na primeira semana De gravação Desse Vídeo Eu Tinha Deixado De Fazê-los Pelo Fato Que A Contagem Regressiva Tinha Inspirado E Por Isso Não Deu Tempo De Fazê-los Mas Na Parte Que Aconteceu Isso Do Vídeo Eu Tinha Dito Que Eles Retornariam E E Vou Para O Jogo Para Fazê-lo Bora Lá Agora Vou Fazer O Desafio Peso Morto Que Tem Que Matar 20 Demolidores Galera Aqui Na Minha Frente Tem Um Minio Evento Que Devemos Salvar Alguns Sobreventes Sendo Que Eu Não Irei Salvá-los E Nesse Minio Evento Sempre Aparece Um Ou Dois Demolidores Eles Aparecem Aleatoriamente Porém Sempre Terá No Mínimo Um Demolidor Vejam Agora Tem Dois Demolidores Lá Embaixo Tem Dois E De Quebra Tem Um Bruto Galera Quem Quiser Saber Onde Fica Essa Localação É Só Ir Até A Descrição Do Vídeo E Lá Vai Está O Nome Desse Desafio Peso Morto Embaixo Dele Vai Está O Título De Outro Vídeo Embaixo Vai Está O Link Desse Outro Vídeo Que Nesse Outro Vídeo Galera Eu Mostro Não Só Essa Localização Desse Mini Evento Que Vocês Estão Vendo Como Também Uma Outra Localização De Um Outro Evento Que Fica Aqui Perto Que Nesse Outro Mini Evento Também Aparece Um Ou Aparecem Dois Demolidores Da Mesma Fórmula Que Esse Aqui E Também Nesse Outro Vídeo Que Eu Mencionei Para Quem Não Souber Como Matar O Demolidor Nele Eu Explico A Forma Correta Como Matá-lo Justamente Para Os Jogadores Que Não Souber Como Matá-lo Como Eu Sei Matá-lo Galera Também Para Os Jogadores Que Sabem Como Matá-lo É Só Usar Calibro 12 E Tem Virais Já Que Demolidor Fez Barulho Vem Aqui Vem Vem Fazer A Visite Os Demolidores Quer virar Ouvindo Atrás De Mim Toma Toma Mesmo Um Demolidor Tô Lá não Demolidor Tô Aqui Ai Esculachei Ela Deslizei Pra Atrás Ainda Agachado Ela Não Morreu Agora Morreu E Também A outra Que Apareceu Lá Morreu Tem Outro Viral Tras De Mim Toma Não Paro De Vim Essas Pragas Pronto Já Era Agora Galera Após Vocês Terem Matado Os Demolidores Dependendo de Quantos Aparecerão Pra Vocês É Só Vocês Pausarem O Jogo E Virem Aqui Sair Eu Não Vou Sair E Aí Vocês Irão Para O Menu Principal Do Jogo E Lá É Só Vocês Confirmarem E Continuar Que Vocês Voltarão Para Acá Para O Mapa Cidade Velha Que É Onde Eu Estou Sando Que Galera Para Vocês Virem Por Esse Mapa Vocês Deverão Deixar Selecionado Na Tela De Vocês Uma Missão Primária Ou Uma Missão Segundária Ou Uma Área De Quarentena Que Seja Feita Aqui Nesse Mapa Cidade Velha Se Vocês Não Fizerem Isso Vocês Irão Aparecer Em Na Partida E Voltarem E Esse Evento Vai Estar Disponível No Mesmo Local E Cada Vez Que Vocês Irem Até Ele Vocês Irão Ver Um Ou Dois Demolidores Essa É A Forma Mais Rápida De Vocês Completarem Esse Desafio Galera Voltarei Já Para A Página Recompensas Do Site Para Mostrar Para Vocês Que Eu Já Completei Esse Desafio Sendo Que Agora Eu Vou Continuar Fazendo Dessa Forma Que Eu Expliquei Para Vocês Até Concluir Esse Desafio E Assim Que Eu Concluí Voltarei Para Página Recompensa Do Site Até Já Estou De Volta Galera Agora Vou Clicar Em Conferir Progresso Para Atualizar Esse Desafio Que Acabei De Fazer O Peso Morto E O Site Mostrar Se De Fato Eu Completei Ou Não Cliquei Atualizou De Fato Completei Agora Vou Clicar Em Resgatar Para Receber Mais Trezentos Pontes De Reputação Feito Recebi Resgatado E Agora Galera Vou Aceitar Esse Outro Desafio Esconde Esconde Que Tem Que Matar 20 Fugitivos Aceitei Já Volta Galera No Jogo Para Fazer Esse Desafio Até Já Agora Vou Fazer O Desafio Esconde Esconde Que Tem Que Matar 20 Fugitivos Galera Aqui Na Frente Tem O Fugitivo Ali Está Ele E Vocês Poderão Matá-lo Várias Vezes É O Que Eu Vou Fazer A Partir De Agora Para Isso É Necessário Vocês Terem Uma Arma De Fogo Que Seja De Logo Alcance Ou Um Arco Ou Uma Besta É Só Vocês Matarem Ele Ah O Fugitivo Matei Fugitivo E Passou Volatis Correndo Eu Acabei Falando Fugitivo E Agora É Só Vocês Virem Para Essa Segura Fica Aqui Perto Obviamente Perto Dele E Dormirem Duas Vezes A Primeira Vez Para Amanhecer E A Segunda Vez É Para Anoitecer Agora É Só Voltar Até Ele De Novo Não Meu Filho Não É Para Ter Esquivado Para Esquerda Que Bosta Matar De Novo Pronto Dormir Mais Duas Vez Outra Vez Galera Essa Esse Desafio É Muito Fácil E Rápido E Vocês Poderão Fazer Isso Seguidas Vezes Até Vocês Completarem Esse Desafio Antes De Matá-lo Agora Vou Mostrar A Locação Vejam Aqui Fica A Locação Desse Fugitivo Não Não Preciso Nem Colocar Um E Ponte Mas Quero Colocar Porque O Marcador Fica Saindo Do Lugar E Aqui Tem Essa Segura Que Eu Estou Usando Que Vocês Viram Para Matar Seguidas Vezes Esse Mesmo Fugitivo E Vocês Poderam Fazer Essa Mesma Coisa Que Eu Estou Fazendo Que É A Forma Mais Rápida Agora Foi O Notívio Passou Para Mas Não Estive Agora Para Vocês Completarem De Forma Rápida Esse Desafio Eu Vou Continuar Fazendo Várias Vezes Até Completar Esse Desafio Sem Estar Gravando E Voltarei Já Na Página Recompensa Do Sites Para Mostrar Para Vocês Que Eu Completei Esse Desafio Até Já Voltei Galera Para A Página Recompensas Do Site Vejam Que Eu Completei Esse Desafio Esconde Esconde E Passei Na Quantidade Requerida Desse Desafio 23 Barra 20 Matei Mais Fugitivos Do Que Eu Deveria Mas Foi Bom Eu Ter Matado A Mais Do Que Ter Matado A Menos Senão Eu Ter Que Voltar No Jogo E Matar Mais Fugitivos Agora Vou Resgatar A Recompensa Desse Desafio Que São Os Trezentos Pontos De Reputação Pronto Resgatado Vou Aceitar Esse Desafio Canção De Niná Que Tem Que Matar Trinta Histéricos Aceitei Agora Galera Vou Voltar Para Para O Jogo E Vocês Saberão A Forma Mais Rápida De Vocês Matarem Esses Trinta Histéricos Bora Para O Jogo Agora Vou Fazer O Desafio Canção De Ninar Que Tem Que Matar Trinta Histéricos Galera Tem Nove Histéricos Nesse Mapa Cidade Velha Tem Um Aqui Perto De Onde Eu Estou Cai Não Isso Ficou penduradinho Aqui na beirada É só vocês Se camuflar Galera E irem Até Um Histérico Olá E apagarem Ele Essa é a forma Mais fácil De matar Um Histérico E Galera Quem quiser Saber Onde Ficam Os Nove Histéricos Aqui Nesse Mapa Cidade Velha É só Ir Até A Descrição Do No Vídeo Que Nela Está O Nome Desse Desafio Canção De Nenah Embaixo Está O Título De Um Outro Vídeo Embaixo Está O Link Desse Outro Vídeo Que Nesse Outro Vídeo Galera Eu Mostro As Nove Locações Dos Nove Histéricos Que Tem Aqui Nesse Mapa Cidade Velha Vou Matar Apenas Alguns Para Não Prolongar Esse Vídeo E Após Galera Vocês Matarem Os Nove Histéricos É Só Vocês Pausarem O Jogo Saírem Da Partida Eu Não Vou Sair Vocês Retornarão Para O Menu Principal Do Jogo E Lá É Só Vocês Confirmarem Em Continuar E Aí Vocês Voltarão Para Cá Para O Mapa Cidade Velha E É Só Vocês Matarem De Novo Os Mesmos Nove Histéricos E É Só Vocês Fazerem Isso Seguidas Vezes Até Vocês Completarem Esse Desafio Essa É A Forma Rápida De Vocês Completarem Esse Desafio Canção De Nina Lembrando Galera Que Vocês Deverão Terem Deixado Selecionado Na Tela Uma Missão Primária Ou Uma Missão Secundária Ou Uma Área De Quarentena Que Seja Feita Aqui Nesse Mapa Cidade Velha Para Que Quando Vocês Voltarem Para A Partida De Vocês Ao Confirmar E Continuar O menu Principal Do Jogo Vocês Voltarão Para Cá Diretamente Para Para Cidade Velha Porque Se Vocês Não Fizerem Isso Vocês Irão Aparecer Em Outro Mapa E Desse Outro Mapa Que Vocês Aparecerem Aí Vocês Terão Que Virem Para Cá Para Esse Mapa Cidade Velha Beleza E Agora Galera Vou Continuar Aqui Matando Os Demais Estélicos Sem Estar Gravando Justamente Para Não Prolongar Esse Vídeo E Voltarei Na Sequência Do Vídeo Para Mostrar Para Vocês Na Página Recompensas Do Sete Que Eu Completei Esse Desafio E Também Irei Rescatar A Recompensa Dele Até Já Retornei Galera Para Página Recompensas No Site Vejam Que Eu Completei Esse Desafio Canção De Niná E Matei Dois A Mais Da Quantidade Requerida Desse Desafio Que São Trinta Histéricos Agora Vou Resgatar A Recompensa Que Eu Completei Esse Desafio E Vou Receber Mais Trezentos Pontos De Reputação Pronto Resgatado E Agora Galera Vou Aceitar O Quarto E Último Desafio Aceitei E Esse É Faça Você Mesmo Que Tem Que Criar 60 Itens Bora Pro Jogo Agora Vou Fazer O Desafio Faça Você Mesmo Que Tem Que Criar 60 Itens Galera Para Para Vocês Fazerem Esse Desafio Vocês Terão Que Vir Para Essa Aba Projetos E Cada Coisa Que Vocês Fizerem Aqui Nessa Aba Irá Contar Como Um Item Criado Por Exemplo Se Vocês Criarem Uma Arma Corpo A Corpo Irá Contar Como Um Item Criado E Em Seguida Se Vocês Adicionarem Efeito Nessa Arma Corpo A Corpo Que Vocês Criaram Que É Usando Um Projeto De Arma Também Será Contado Como Um Item Criado E Vocês Também Poderam Criar Equipamentos Que São Explosivos C4 Granadas Bebidas Incluindo Os Energéticos E Também Vocês Poderão Criar Dois Itens Essenciais Que Usamos Muito Durante As Partidas Que São Os Kits Médicos E As Azuas Lembrando Vocês Precisarão Ter Uma Quantidade Boa De Itens De Craftação E Para Fazerem Mais Rápido Esse Desafio É Só Vocês Criarem Kits Médicos Ou Gazulas Isso Porque As Armas E Os Equipamentos Que Vocês Criarem Irão Ocupar Espaços No Inventário De Vocês E Vai Chegar Um Mento Que Vocês Vão Ficar Com O Inventário Cheio Então Por Esse Motivo Eu Recomendo Vocês Fazerem Criarem Melhor Dizendo Os Kits Médicos Ou Gazulas Porque Tanto O Kits Médicos Quanto A Gazula Eles Eles Não O Eles Podemos Criar Quantos Nós Quisermos E Eu Vou Criar Aqui Galera Justamente Kits Médicos E Vou Ficar Criando Até Completar Esse Desafio Sendo Que Eu Não Vou Estar Gravando Para Não Prolongar Um Vídeo E Na Sequência Dele Eu Vou Voltar Para Página Recompensas Do Site Para Mostrar Para Vocês Que Eu Completei Até Já Estou De Volta Galera Vejam Que Eu Completei Esse Desafio Faça Você Mesmo E Completei Os Quatro Desafios Faltando Um Dia 15 Horas 29 Minutos E Praticamente 30 Segundos Agora Vou Resgatar A Recompensa Desse Quarto E Último Desafio Que Acabei De Completá-lo Para Receber Mais 300 Pontos De Reputação Pronto Recebi Resgatado Agora Vou Para Página Do Meu Perfil Para Receber Mais 300 Pontos De Reputação Extras Por Eu Ter Completado Esse Ciclo Aqui Nas Cinco Marcações E Ter Entrado Cinco Dias Diferentes Aqui No Site Agora Vou Resgatar Os 300 Pontos De Reputação Extras Resgatei Agora Vejam A Quantidade De Pontos De Reputação Que Eu Tenho 54 098 Agora Vou Atualizar A Página Porque Ainda Não Atualizou Agora Sim Atualizou Agora Vejam Que Eu Fiquei Com 54 398 Pontos De Reputação E Galera Vou Voltar Na Sequência Do Vídeo Com Mais Desafios Sendo Que Serão Na Próxima Semana De Gravação Desse Vídeo Até Já Retornei Galera E Essa É A Quarta Semana De Gravação Desse Vídeo Vejam Que A Contagem Regressiva É Diferente Em Relação A Semana Anterior De Gravação E Também Os Quatro Desafios São Diferentes Porém Galera Eu Já Fiz Esses Três Desafios E Já Resgatei As Três Recompensas Deles Isso Porque Esses Três Desafios Atrevido Senhor Conserta Tudo E Exemplo De Saúde Eles Já Tinham Aparecido Nas Semanas Anteriores De Gravações Desse Vídeo O Único Desafio Que Não Tinha Aparecido Ainda É Esse Aqui Que Eu Vou Fazê Agora Caindo Na Estrada Que Tem Que Percorrer Três Mil Metros Ou Seja Três Quilômetros Pilotando O Bugre Vou Aceitá-lo Agora Aceitei Embora Pro Jogo Agora Eu Vou Fazer O Desafio Caindo Na Estrada Que Tem Que Percorrer Três Mil Metros Que São Três Quilômetros Pilotando Um Bugre Galera Pra Vocês Fazerem Esse Exafio Mais Rápido Vocês Deverão Ter As Cinco Peças Douradas Do Bugre Que São De Nível 6 Como 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 Mostra No Canto Superior Direito Dessa Janela E Lembrando Galera Que Quanto Maior Forem Os Níveis Das Peças Instaladas No Carango De Vocês Mais Veloz Ele Ficará E O Nível 6 É O Maior Nível Das Peças Do Bugre No Jogo Beleza Galera Vocês Não Precisam Irem Somente Na Vocês Poderão Craftá-las Também Por Aqui É Só Vocês Acessarem A Peça Que Vocês Querem Craftar E Aqui Nessa Pequena Página Irão Aparecer Os Projetos Que Vocês Tiverem É Só Vocês Selecionarem O Projeto Que Vocês Querem Craftar E Confirmarem Duas Vezes Seguidas Feito A Peça Foi Craftada Criada E Instalada Automaticamente E Galera Para Vocês Adquirirem Os Cinco Projetos Do Nível 1 Ao Nível 5 Vocês Deverão Subirem De Níveis De Motoristas E A Cada Nível Que Vocês Subirem É Só Vocês Virem Aqui Na Aba Habilidades E Nessa Própria Árvore De Habilidade Motorista É Só Vocês Liberarem As Habilidades Mecânico Por Exemplo Quando Vocês Liberarem Essa Habilidade Mecânico Nível 1 Vocês Receberão Automaticamente Os Cinco Projetos Das Peças Do Bugri De Nível 1 E Assim Sucessivamente Com As Demais Habilidades Mecânico Nível 2 Nível 3 Nível 4 E Nível 5 E Galera Para Vocês Adquirirem Os Projetos Dourados Eles Ficam Espalhados Aqui No Mapa E Vocês Deverão Pegá-los Se Vocês Não Souberem Onde Eles Ficam Não Tem Problema É Só Vocês Irem Na Descrição Do Vídeo Que Lá Está O Nome Desse Exafio Caindo Na Estrada Embaixo Está O Título De Um Outro Vídeo E Mais Embaixo O Link Desse Outro Vídeo Que Nele Eu Pego E Mostro As Locações Dos Projetos Dourados Das Cinco Peças Do Bugre De Nível 6 Beleza Galera Agora Vou Iniciar Esse Desafio Bora Começar Opa Dema Drift Bacana Galera Quando Vocês Estiverem Fazendo Esse Desafio Percorrendo Com Caramba De Vocês Vocês Não Precisam Atravessar O Mapa Todo É Só Vocês Percorrerem Uma Distância Curta Pausarem O Jogo E Irem Até A Página Recompensas Do Site E Clicarem Clicarem Melhor Dizendo Na Opção Conferir Progresso No Próprio Desafio E O Site Vai Atualizar Em Tempo Real E Vocês Irão Ver Se Vocês Completaram Esse Desafio Ou Não Se Vocês Tiverem Completado Beleza Se Vocês Não Tiverem Completado Não Tem Problema É Só Vocês Retornarem Para A Partida De Vocês Despausarem O Jogo E Continuarem Percorrendo E Lotando O Caramba De Vocês E Aí Vocês Fazem Isso Galera Seguidas Vezes Até Vocês Completarem Esse Desafio É O Que Eu Vou Fazer Aqui Vou Continuar Fazendo E Voltarei Galera Na Sequência Do Vídeo Na Página Recompensas Do Site Para Mostrar Que Eu Completei Até Já Voltei Galera Vejo Que Eu Completei Esse Desafio Caindo Na Estrada E Passei Da Quantidade Limite Requerida Nesse Mesmo Desafio Que São 3.000 Metros Ou 3.000 Km Percorridos Com O Bugri Agora Vou Resgatar A Recompensa Desse Desafio Por Eu Ter Completado Ele E Vou Receber Mais 300 Pontos De Reputação Feito Resgatado Agora Galera Vou Até A Página Principal Do Meu Perfil Para Resgatar Mais 300 Pontos De Reputação Extras Por Eu Ter Completado Essas 5 Marcações E Ter Entrado 5 Dias Diferentes Aqui No Site Nessa Semana De Gravação Agora Vou Resgatar Mais 300 Pontos De Reputação Extras Resgatei Agora Vou Atualizar A Página Para Vocês Verem Com Quantos Pontos De Reputação Que Vou Ficar Atualizou Vejam Que Agora Estou Com 55 898 Pontos De Reputação Galera Voltarei Na Sequência Do Vídeo Com Mais Desafios Que São Da Próxima Semana De Gravação Desse Vídeo Até Já Estou De Volta Galera E Essa É A Quinta Semana De Gravação Desse Vídeo Vejam Que A Contagem Regressiva Não É A Mesma Em Relação A Semana De Gravação Anterior E Vejam Também Que Dos Quatro Desafios Eu Já Fiz E Resgatei As Recompensas Desses Dois Desafios Isso Porque Eles Já Tinham Aparecido E Eu Feito Eles Anteriormente Nesse Mesmo Vídeo E A Mesma Coisa Com Esse Outro Desafio Eu Já Fiz Mas Ainda Não Resgatei A Recompensa Dele Pelo Fato Galera Que Quando Eu Receber Os Próximos 300 Pontos De Reputação Eu Vou Para O Nível 22 E Eu Quis Que Vocês Vessem Eu Subindo Mais Um Nível E Antes De Eu Resgatar A Recompensa Desse Desafio Que Eu Já Fiz Vejam A Quantidade De Fichas De Peregrino Que Eu Tenho 160 Agora Sim Vou Resgatar Para Receber Mais 300 Pontos De Reputação E Subir Para O Nível 22 E Receber Mais 25 Fichas De Peregrino Subir De Nível Receber Mais 25 Fichas De Peregrino Agora Estou No Nível 22 Veja Agora A Quantidade De Fichas De Peregrino Que Eu Fiquei 185 E Agora Sim Galera Vou Aceitar Esse Quarto Desafio Que Inclusive Ele Tinha Aparecido Na Primeira Semana De Gravação Desse Víde E Eu Não Tinha Feito Ele Pelo Motivo Que A Contagem Regressiva Tinha Expirado E Nessa Parte Do Vídeo Quando Aconteceu Isso Eu Tinha Dito Que Não Teria Problema Porque Ele Voltaria E De Fato Voltou Esse Exafio É O Gastador Que Tem Que Comprar 20 Itens Agora Vou Aceitá-lo Aceitei E Agora Agora Vou Para O Jogo Para Mostrar Como Vocês Poderam Fazer Esse Exafio Gastador Mais Rápido Bora Para Lá Agora Vou Fazer O Desafio Gastador Que Tem Que Comprar 20 Itens Lembrando Galera Que Vocês Deverão Ter Grana Para Poderem Fazerem Esse Desafio E Quanto Mais Dinheiro Vocês Tiverem Mais Rápido Vocês Irão Compre Tá-lo É É Vocês Irem Até Uma Área Segura Que Tenha Um Vendedor E Interagirem Com Ele E A Cada Compra Que Vocês Fizerem Irá Contar Como Um Item Comprado Galera Vou Explicar Duas Formas Mais Rápidas Que Vocês Poderão Fazer Esse Desafio E A Primeira Forma Ela É A Mais Rápida É Só Vocês Selecionarem Uma Arma De Arremesso E Confirmarem A Compra Dela Irá Abrir Essa Pequena Janela No Centro Da Tela E Aqui Vocês Poderão Comprar Até 10 Unidades De Uma Vez Só Sendo Que Se Vocês Fizerem Isso Vocês Terão Feito Apenas Uma Compra E Aí Irá Contar Com Apenas Um Item Comprado Ao Inves De Vocês Fazerem Isso É Só Vocês Comprarem As 10 Unidades Individuais É o que Eu vou Fazer Agora Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E a Última Dez E aí Eu fiz Dez Compras E Totalizaram Dez Itens Comprados E a Mesma Coisa Vocês Poderam Fazer Com A Flecha Normal Aqui É Só Comprar Uma Por Vez Comprei E Agora Vou Comprar Segunda Mais Duas São Doze E Também Com As Munições Das Armas De Fogo As Munições Do Rifle Uma Duas Três Da Escopeta Uma Duas Três Da E E Por Último Da Submetradora Uma Duas Três Totalizou 24 Compras E Dessa Forma Eu Já Completei Logo De Cara Totalizando 24 Itens Comprados E A Segunda Forma Mais Rápida Que Vocês Poderam Fazer Deixa Eu Vim Para O Topo Dessa Aba Comprar Veja Que Eu Vou Comprar Essas Duas Armas De Níveis Laranjas E As Duas De Níveis Violetas Vou Comprar Os Itens De Grafitação Também As Flechas Elétricas Após Vocês Terem Comprado As Mercadorias Que Vocês Quiserem Comprar É Só Vocês Dormirem E Agora É Interagir De Mercadorias Se Renovaram Veja Que Aqui Tem Mais Quatro Armas De Níveis Violetas Diferentes Comprei As Quatro E É Só Com Vocês Compraram De Novo Aqui Não Apareceu Galera Os Itens De Decafitação Porque Eles Aparecem Uma Vez Por Dia E No Horário De Meia Noite Lembrando Que São Dois Horários Que As Mercadorias Nos Vendedores Se Renovam Meio Dia Comprei As Flechas Explosivas Que Só Tem Como Comprar Uma Única Vez Dormir Para Poder Amanhecer Vou Entradir Mais Uma Vez Ao Inves De Eu Comprar Galera Aqui As Armas De Novo Eu Vou Comprar Aqui Os Itens De Grafitação E Quem Tiver Pouca Grana É Só Vocês Fazerem Isso Várias Vezes E Comprarem Somente Os Itens De Grafitação Inferiores Comprar Também As Flechas Incendiárias Pronto Já Passei Galera Da Quantidade De 20 Itens Comprados Porque Eu Já Fiz Mais De 20 Compras Diferentes E É Só Vocês Fazerem Isso Diversas Vezes Dormindo Dormirem Melhor Dizendo Várias Vezes Seguidas Até Vocês Passarem De Forma Vocês Irão Completar Mais Rápido Também Esse Desafio Agora Galera Vou Voltar Na Sequência Do Vídeo Na Página Recompensas Do Site Para Mostrar Que Eu Completei Esse Desafio E Vou Resgatar A Recompensa Dele Até Já Retornei Galera Vejam Que Eu Completei Esse Desafio Gastador E Passei Da Quantidade Limite Requerida Que São 20 Itens Comprados Agora Vou Resgatar A Recompensa Dele Para Receber Mais 300 Pontos De Reputação Pronto Recebi Resgatado Agora Vou Até A Página Do Meu Perfil Para Receber Mais 300 Pontos De Reputação Extras Por Eu Ter Completado Essas Cinco Marcações Em Ter Entrado Cinco Dias Diferentes Aqui No Sites Nessa Quinta Semana De Gravação Desse Vídeo Vou Resgatar Resgatei Ok Agora Vou Atualizar A Página Para Vocês Verem Quantos Pontos De Reputação Que Eu Fiquei Vejam Vejam Agora Estou Com 57 398 Pontos De Reputação E Vejam Também Que Agora Estou No Nível 22 Por Eu Ter Subido Mais O Nível Anteriormente Agora Galera Voltarei Na Sequência Do Vídeo Que Será A Próxima Semana De Gravação Dele Até Já Voltei Galera Essa É A Sexta E Última Semana De Gravação Desse Vídeo Vejam Que Dessa Vez A Contagem Regressiva Também Está Diferente Em Relação As Semanas Anteriores De Gravações E Vejam Também Que Dos Quatro Desafios Eu Já Fiz Esses Três E Já Resgatei As Três Recompensas Deles Agora Eu Vou Aceitar E Fazer Esse Quarto E Último Desafio O Dever Chama Que Tem Que Matar 600 Mordedores Aceitei Bora Para O Jogo Agora Vou Fazer O Desafio O Dever Chama Que Tem Que Matar Ou Eliminar Tanto Faz 600 Mordedores Que São Esses Zumbis Caminhantes Que Eu Chamo Eles De Peste De Chinelos Galera Estou Na Aqui É A Local Que Tem A Maior Quantidade Desses Zumbis No Jogo E Vocês Poderão Fazer Esse Desafio Mais Rápido Vindo Até Aqui E Matarem Todos Ou A Maior Quantidade Que Vocês Puderem Desses Zumbis Aqui Durante A Extensão Dessa Ponte Que Eu Vou Até Lá No Limite Dela Para Vocês Verem A Quantidade Absurda Que Tem Aqui Desses Zumbis Bora Até Lá Usei O Manto De Veneno E Me Camuflei E Agora O Energético Despedador Para Matar Os Zumbis Mais Rápido Perder Menos Dano E Ficar Veloz Ai Fui Batei nele E Abaixou A Cabeça Na Hora Que Estava Gofando Ai Que Delícia Perder O Crânio Já Aqui No Começo Da Ponte Da Informe Vocês Podem Ver Que Tem Uma Quantidade Bem Grande De Zumbis Desses Pés Chinelos Ai Que Delícia Perder O Perder Deu Crânio Aqui Tem Três Suicidas O Primeiro Já Vem Pra Cá O Segundo Já Vem Ali Ó Deu Passo Pra Frente E o Terceiro Fica Lá Naquele Grupo De Zumbi Lá Embaixo Vai Estrua Estrua Logo Vem Estrua Isso Atenção Atenção Tá Bem Ali Ó Ó Aí Lá Já Se Mexeu Só Na Frente Zumbi Quero acertar Um suicida Isso Acertei Vejo Galera Mais Zumbis Ainda Aqui Certamente Tem Mais De Duzentos Zumbis E Essas Pragas Virais Só Estão Aqui Por Caso Dos Barulhos Vejo Mais Zumbis Ainda E Aqui Galera É O Limite Dessa Ponte Da Inflamia Do Lado De Cá Desse Lago Vocês Poderam Atravessar Para O Lado De Lá E Matar Mais Aqueles Zumbis Que Estão Lá Eu Não Vou Para Lá Para Lugar Mais O Vídeo Agora Galera Vou Mostrar No Mapa A Locação Para Vocês Verem Onde Fica Essa Ponte Da Inflamia Fica Bem Aqui Aqui É O Início Dela Onde Eu Apareci E É Só Vocês Virem Daqui E Matarem Esses Zumbis Todos Ou O Máximo Que Vocês Puderem Matar Chegando Aqui Aqui Está A Parte Da Ponte Está Destruída Vocês Poderam Atravessar Para O Lado De Cá E Aqui É O Limite Dela Vocês Só Conseguiram Ir Até Essa Marcação Aqui Aqui O Limite Dela Para Cá Já Não Tem Mais Como Ir Após Galera Vocês Terem Matado Todos Os Zumbis Ou A Quantidade Que Vocês Conseguirem Matar Aqui Eles Não Aparecer Aqui Enquanto Estiverem Na Parte De Vocês Sendo Que Para Eles Reaparecerem Vocês Terão Que Carregar O Jogo Para Isso É Só Vocês Virem Até Esse Círculo Laranja Que É A Missão Que Selecionar Para mim Que É Assalto A Prisão Interagirem Com Um Barco Que Fica Bem Aqui Aí Vocês Entrarão Entrarão No Mapa Dessa DLC Assalto A Prisão E Assim Que Vocês Aparecerem Lá No Mapa Dela É Só Vocês Saírem E Interagirem De Novo Com O Barco Para Vocês Retornarem Para O Mapa Favelas E É Só Vocês Virem Até Aqui Na Ponte Da Infâmia E Matarem Os Zumbis Tudo De Novo É Só Vocês Fazerem Isso Tem Outra Forma Vocês Poderam Fazer Também Que É Virem Até Essa Área Segura Que Fica No Alto Daquela Pilastra Lá Vai Ficar Lá Em Cima Ou Nessa Outra Área Segura Aqui Que É O Vilarejo Dos Pescadores E Interagirem Com Saco De Normir Para Vocês Avançarem O Período Que Vocês Tiverem Do Diurno Para O Noturno Ou Vice Diversa Sendo Que Dessa Forma Dessa Segunda Forma Galera Não É 100% Que Irá Funcionar Poderam Aparecer Ou Reaparecer Tanto Faz Os Zumbis Aqui Alguns E Outros Não E Da Forma Que Eu Falei Para Vocês Virem Para Acá E Entrar Aqui No Mapa Da DC Assalto A Prisão O Jogo Ele Vai Carregar Duas Vezes Ao Entrar No Mapa E Ao Sair Dele Da DC Assalto A Prisão E Nesses Carregamentos Galera Quando Vocês Voltarem Aqui Para O Mapa Favelas Aí Sim Todos Os Zumbis Aqui Que Vocês Terão Matados Eles Terão Respawnado Melhor Dizendo E Aí Sim Vocês Irão Matar Mais Vezes Desses Zumbis E Essa Forma Mais Rápida De Vocês Galera Fazerem Esse Desafio Eu Não Vou Fazer Galera De Entrar Aqui Na No Mapa Dessa Deve Ser Assalto A Prisão Para Num Pro Lugar Mais Ainda Esse Vídeo E Agora Eu Vou Continuar Matando Os Zumbis Se A gente Está Gravando E Na Sequência Dele Vou Voltar Para A Página Recompensas Do Site E Mostrar Para Vocês Que Eu Completei Esse Desafio Irei Resgatar A Recompensa Dele Até Já Estou De Volta Galera Vejam Que Eu Completei Esse Desafio O Dv Chama E Até Passei Da Quantidade Limite Requerida Dele Que São 600 Mordedores Agora Vou Resgatar A Recompensa Dele Para Receber Mais 300 Pontos De Reputação Pronto Recebi Resgatado Galera Esse Foi O Último Desafio Do Site Que Eu Fiz E Agora Vou Até A Página Do Meu Perfil Para Resgatar Mais 300 Pontos De Reputação Extras Galera Não Sei O Vídeo Isso Não Importa O Que Importa Que Eu Vou Resgatar Mais 300 Pontos De Reputação Extras Já Estou Resgatando Resgatei Ok E Agora Vou Atualizar A Página Vejam Antes A Quantidade De Pontos De Reputação Que Eu Tenho Agora Sim Vou Atualizar Atualizei E Agora Vejam Quantos Pontos De Reputação Que Eu Fiquei 58 898 Pontos De Agora Vou Até A Página Arsenal Bora Pra Lá Galera Vim Para A Página Arsenal Do Site Porque Na Sequência Do Vídeo Vou Voltar Para O Jogo E Mostrar As Três Localações Dos Três Intendentes Que Tem No Die Light 1 Para Vocês Jogadores E Jogadores Que Não Souberem Onde Eles Ficam Para Que Quando Vocês Compre Esses Itens Exclusivos Souberem Onde Irão Resgatá-los E Galera Por Eu Ter Muitos Vários Desse Aqui Que São Para Resgatarem Armas De Níveis Dourados Vou Aproveitar Para Resgatar Uma Arma De Nível Dourada Em Cada Um Dos Três Intendentes Que Eu Mostrar A Vocês Para Vocês Verem Como Que Funciona Bora Voltar Para O Jogo Voltei Para O Jogo Estou No Mapa Favelas Que Fica Na Campanha Principal Galera Esse Prédio É A Torre Do Brecken Bora Até Lá E Galera Quando Criamos Um Save Game Do Zero Só Essa Entrada Que Fica Disponível Já Essa Outra Entrada Ela Passa A Ficar Disponível Após Completarmos A Missão Primária Entrega Aérea Que No Final Dela Começam Aparecer Os Volates Durante A Noite E Vocês Poderão Usar Uma Dessas Duas Entradas Para Virem Até Aqui No Terrio Da Torre Do Brecken E Aqui Está O Primeiro Intendente Ele É Preguiçoso Fica O Tempo Todo Sentado Sem Fazer Nada Ele Galera Fica Disponível Já No Não Tem Nenhuma Arma E Veja Também Que Eu Tenho Três Tipos Diferentes De Vares Um Total De 155 Vares Que Poderei Resgatar Até 155 Armas De Níveis Dourados Esse Vale De Bozg Galera Ele É Adquirido Somente Na DLC A Horda De Bozg E Galera Por Eu Ter Esses Três Vares Diferentes Eu Vou Resgatar Cada Um Deles Em Cada Um Dos Intendentes Por Exemplo Esse Primeiro Vale Especial Vou Resgatar Com Esse Intendente O Segundo Vale Premium Vou Resgatar Um Dele Com Segundo Intendente E Esse Terceiro Vale De Bozg Vou Resgatar Um Dele Com Terceiro E Último Intendente Para Vocês Verem Querei Receber Três Armas De Níveis Dourados Lembrando Galera Que Só Resgatamos Armas Corpo A Corpo E Recebemos Elas Aleatoriamente Podemos Receber Armas Leves Ou Armas Pesadas Beleza Agora Sim É Só Selecionarem O Vale Que Vocês Tiverem E Confirmarem Pronto Ok Recebi O Facão Crânio De Nível Dourado Como Vocês Viram E Agora Vejam O Meu Ventário Aqui Está Ele Agora Vamos Lá Fora Para Mostrar Para Vocês Na Prática Esse Facão Crânio Aqui É Ele Em Ação E Agora Galera Vou Mostrar No Mapa A Locação Para Vocês Verem Onde Fica A Torre Do Bracken Fica Bem Aqui Não Preciso Colocar O E Ponte Porque Já Tem Vários Ícones Galera Na sequência Do Víde Voltarei Para Mostrar A Vocês A Segunda Locação Do Segundo Entendente Até Já Estou De Volta Agora Estou No Mapa Cidade Velha Que Também Pertence A Campanha Principal Galera O Segundo Entendente Ele Fica Dentro Daquela Área Segura Que É A Universidade De Haram Bora Até Lá Essa É A Única Entrada Dessa Universidade Galera Esse Segundo Entendente Ele Também Fica Disponível No Início Do Jogo No Mapa Favelas Que Inclusive Fazemos Algumas Missões Para Ele Durante O Progresso Do Prólogo Sendo Que Ele Fica Em Outra Área Segura Que É a Mesma Área Segura Onde Fica O Doutor Ziri E E Galera Anteriormente No Vídeo Quando Eu Estava No Mapa Favelas Eu Não Mostrei A Vocês A Locação Dessa Outra Área Segura Que Segundo Entendente Fica Disponível No Início Do Jogo Por Dois Motivos O Primeiro É Que Essa Outra Área Segura Ela Não É Permanente Que Quando Avançamos Na História Dessa Campanha Principal E Ao Fazermos A Missão Primária O Fosso Ela Deixa De Ser Uma Área Segura E O Segundo Motivo É Bem Simples É Que Essa Outra Área Segura Onde Esse Segundo Entendente Fica Disponível No Início Do Jogo No Mapa Favelas Ela Fica Bem Próxima A Torre Do Brecken Que É Uma Área Segura Permanente E Por Esses Dois Motivos Eu Preferi Mostrar Somente A Locação Da Torre Do Brecken Onde Fica O Primeiro Intendente Galera Esse Segundo Intendente Ele Passa A Ficar Disponível Aqui Nessa Área Segura Na Universidade Também Quando Avançamos Na Nesse Mapa Cidade Velha E Ao Fazermos A Missão Primária Educação Superior O Primeiro Objetivo Dela É Virmos Até A Essa Área Segura Universidade E Quando Vocês Veio Para Cá Pela Primeira Vez Essa Porta Estará Fechada É Só Vocês Interagirem Com Ela Que Irá Rolar Uma Pequena Cutscine Após O Termino Dela É Só Vocês Interagirem Com Ele Ele Está Bem Ali Sentado Trabalhando Galera O Intendente Anterior Que Foi O Primeiro Que Eu Mostrei A Vocês Ele Só Se Chama De Intendente Já Esse Outro Ele Se Chama De Spike E Esse Segundo Intendente Galera Ele Não É Preguiçoso Que Nem O Intendente Anterior Que Eu Mostrei A Vocês O Primeiro Que Ele Fica Sentado O Tempo Todo Sem Fazer Nada Esse Aqui Ele Fica Atrapalhando O Tempo Todo Agora Ele Está Sentado Aqui E Fez Para Essa Mesa Mexendo E Também Batendo Nesse Rádio Ele Está Revoltado Com Rádio Sei Lá Ele Ele Ex Pé Segura Cortai Batendo Com Martelo Naquele Facão Ali Aquela Arma Corpo a Corpo Consertando Ela Ou com raiva Da arma Sei lá E as vezes também galera Ele fica em pé De frente para essa bancada de trabalho Fazendo alguma coisa E também as vezes ele fica em pé de frente para essa mesa Olhando essas anotações Ou até mesmo aquele jornal Então galera, ele está sempre ocupado Fazendo alguma coisa Por isso ele não é preguiçoso Que nem o primeiro intendente que eu mostrei anteriormente a vocês Antes de eu interesse com ele Veja o meu inventário E veja que eu só tenho Esse facão crânio de nível dourado Que eu resgatei anteriormente com o primeiro intendente Agora sim Interagi com ele E agora galera, vou resgatar O vale prêmio Para vocês verem que também vão resgatar Uma arma de nível dourado Com esse vale É só confirmar sim E vejam a arma que eu vou receber Recebi o pé de cabra mítico De nível dourado E também é uma arma leve Que nem o facão crânio Agora vou até lá fora Mas antes vejam o meu inventário Que aqui está o pé de cabra mítico Bora lá fora Que eu vou mostrar essa arma Em ação Esse é o pé de cabra mítico Esse é o pé de cabra mítico E agora galera, vou mostrar A locação da universidade Não é para ter subido a escada Mas tudo bem Já que agarrou nela automaticamente E aí meu filho Aqui fica a locação Dessa universidade Dessa área segura Ela é todo Esse quadrante Galera, voltarei na sequência do vídeo Para mostrar a vocês A terceira e última locação Do terceiro e último intendente Não vai falar nada não Meu filho Você realmente salvou nossa pele Ah Pensei que não vai falar nada não Até já Retornei Dessa vez Estou no mapa Zona Rural Que é o único mapa Da DLC De Fallen Galera O terceiro e último intendente Ele fica Dentro Daquela área segura Onde tem Uma oficina mecânica Bora até lá Aqui tem Esse posto de combustível E aqui em cima Tem esse pangaré Galera Essa área segura Tem três entradas Quando vocês Estiverem aqui em cima Vocês poderão entrar Por essa janela Aqui é uma loja De conveniência Ou Quando vocês Estiverem aqui em cima Vocês poderão vir Pra cá pra trás E entrarem Por essa porta Ou Quando vocês Estiverem aqui em cima Vocês poderão entrar Por esse buraco Onde tem Esse alçapão Que fica aberto Direto E aqui é A oficina mecânica Onde Está aqui O terceiro e último Intendente Ele é Um mecânico Que se chama Hassan Galera Antes de eu interagir com ele Vejo mais uma vez Vejo mais uma vez O meu inventário E eu tenho As duas armas Que eu as resgatei Anteriormente O facão crânio Que eu resgatei Com o primeiro intendente E o pé de cabra Mítico Que eu resgatei Com o segundo intendente Ambas armas De níveis Dourados E agora galera Vou resgatar Um vale de boas Para vocês verem Que também Irei receber Uma arma De nível dourado É só confirmar Sim E vejo A arma que eu vou receber Recebi Uma marreta De impacto Mítica Que é Uma arma Pesada Vejo de novo O meu inventário Aqui está ela Marreta De impacto Mítica Agora vou lá fora Para mostrar a vocês Essa arma Em ação Aqui está A marreta Tem nenhum zumbi aqui Nenhum Ou nenhuma zumbi Tem mais ali afastado Mas não vou até lá Para não Prolongar mais o vídeo É uma arma pesada Galera Como vocês viram Agora galera Vou mostrar A localização Dessa área segura Ela fica bem aqui Essa é a terceira E última Localização Do terceiro E último Intendente Galera Esse foi o vídeo Que eu mostrei E expliquei A vocês Sobre o site Posto Avançado Dos Pelegrinos Que é dedicado Para os jogadores E as jogadoras Que jogam Tanto o Daylight 1 Quanto o Daylight 2 E vocês poderão Resgatarem Os itens Exclusivos De ambos os jogos Que eu mostrei A vocês Durante esse vídeo E também Mostrei E expliquei A vocês Como vocês poderão Fazerem mais rápido Os desafios Do Daylight 1 Que estão nesse site Posto Avançado Dos Pelegrinos Lembrando Que eu não fiz E por isso Eu não mostrei E não expliquei A vocês Os desafios Do Daylight 2 Pelo fato Que eu ainda Não tenho ele Beleza Galera Agradeço A todos E todas Vocês Que assistiram Esse vídeo Do início Até aqui O final Dele E agradeço Especialmente A amiga Zani Zani Alguns meses Atrás Eu tinha explicado A você Sobre Esse site Posto Avançado Dos Pelegrinos E você tinha Me sugerido Que eu pudesse Fazer E trazer Para o canal Algum vídeo Relacionado A esse site Na época Eu tinha lhe dito Que eu não faria Pelo motivo Que eu não saberia Como fazê-lo Alguns meses Passaram E eu Consegui Consegui Elaborar Fazer E trazer Esse vídeo Para o canal Aqui está ele Graças A você Zani Zani Muito obrigado Pela sua sugestão Entregas roubadas Até parece Que eu ia Até elas Zani Espero que você E todos E todas Vocês Galera Tenham gostado Desse vídeo E tenham entendido Da melhor forma Possível Agora vou encerrado E voltarei Em breve Com mais vídeos Que serão Novas séries No canal Um grande abraço Para todos E todas vocês Tamo junto E partiu Tchau